Começamos essa transmissão com as principais informações do dia. Chega a triste notícia dada pela Record TV. Infelizmente, grande nome acaba perdendo a vida de uma maneira muito trágica. Estava ao lado da sua mãe quando tudo aconteceu. A gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que traz tristeza e que ganha o destaque da emissora. Coube ao menino de ouro, ao apresentador Luiz Bat, trazer as principais informações no momento em que tudo isso acabou acontecendo. E ainda, também o Luiz Bat acabou anunciando a perda de um grande ator. Já já a gente conta para você essas duas notícias trazidas por esse nome da Record. Tem também Jojo Todinho passa mal e triste notícia chega. A gente vai contar para você o que aconteceu com a Jojo e que ganha o destaque de vários veículos da comunicação. Perguntando de 0 a 10 que nota merece essa famosa. Se você acompanha ou não a vida dela, diz aí nos nossos comentários. Tem também médicos que dão importante informação a respeito do apresentador Fausto Silva, o nosso querido Faustão. A gente vai contar para você o que houve com ele e como é que está o estado de saúde do Fausto Silva após ele ter passado pela cirurgia complexa em seu coração. E ainda, o hospital acaba de confirmar notícia muito triste a respeito daquele ex-ator Mirim que sofreu um tiro durante uma briga no trânsito. Realmente uma notícia que a gente não gostaria de dar em meio a esse momento. Essas e outras informações após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí! Olá, aqui é Fernando Borges. Esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha, você só perde 5 segundinhos. Rápido e fácil. E faz, gente, toda a diferença para a gente estar aqui realizando o nosso trabalho. Então, minha gratidão sempre a você que está do outro lado, como a Élcia, a Maria e a Lourdes Moraes que já estão com a gente na versão ao vivo do programa. Obrigado sempre! A gente começa essa transmissão trazendo informações a respeito da Jordana, gente. A Jojo Todinho. Uma notícia complicada sofrida por ela após ela passar mal. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Todo mundo se lembra que recentemente a Jojo, ela passou por uma cirurgia bariátrica com o desejo de ser mãe e também, claro, de ficar com uma saúde um pouco melhor, sobrepeso. A gente sabe que, infelizmente, acaba atraindo várias doenças. E a Jojo já tinha recebido esse alerta vermelho dos médicos diante dessa batalha que ela tem contra a balança. No entanto, desde que fez o procedimento, a Jojo passou por momentos complicados e delicados. A gente tem, inclusive, informações que chegam e que ganham a mídia de todo o país a respeito de um momento muito tenso, presenciado e vivido por essa famosa. Os destaques foram dados através de uma reportagem publicada pelo site Pure People. Está aí na tela para você. Jojo Todinho chora por conta de dor intensa na barriga e passa mal semanas após ter passado pela cirurgia bariátrica. Na verdade, já são dois meses. A Jojo foi para as suas redes sociais para contar que tem vivenciado momentos muito difíceis desde que fez a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que, normalmente, o paciente emagrece muito. No caso da Jojo, ela já perdeu mais de 16 quilos e continua, obviamente, eliminando esse peso. No entanto, as consequências para a famosa, desde que ela começou a passar por essa mudança de vida, têm sido delicadas. Ela conta, inclusive, que ela sente muitas dores na região da cirurgia mesmo e que, em alguns momentos, ela chegou até a acreditar que pudesse estar grávida. No entanto, em um vídeo publicado nas redes sociais, a Jojo contou que já fez exames de gravidez e que ela não está esperando nenhum filho, que, inclusive, agora que ela está nesse processo de emagrecimento, apesar do sonho dela de ser mãe, a Jojo contou que, nesse momento, ela não tem vontade de ter um filho. De qualquer forma, a gente manda vibração positiva, oração e fica na torcida para que tudo dê certo para essa famosa, que é uma personalidade bastante conhecida e sempre presente nas redes sociais. Sucesso aí para a Jojo. A gente tem agora uma informação triste, gente, que chega envolvendo... Vocês devem se lembrar, a gente trouxe essa semana, uma notícia de que um ex-ator mirim da Globo, esse rapazinho aí, ele, obviamente, já cresceu, hoje já é adulto e se envolveu em uma confusão no trânsito. E agora, gente, que as informações que chegam diretamente do site Notícias da TV são muito preocupantes a respeito da situação envolvendo esse profissional da dramaturgia. O destaque, inclusive, foi dado através do site Notícias da TV. É uma situação muito grave. Baleado por policial, ex-ator da Globo está em estado grave na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Façam orações. Guilherme Undadze está internado em estado grave, de acordo com as informações do site Notícias da TV, após levar tiros de um policial militar durante uma briga de trânsito na segunda-feira. De acordo com a família do ex-ator da Globo, ele chegou a passar por uma cirurgia e segue internado enquanto é monitorado pela equipe médica. Por meio das ricas sociais, a família do ex-ator Mirim pediu orações e disse o seguinte Quem gosta do Gui e o acompanha, que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido, por favor. Até o momento, ele já passou por uma cirurgia e atualmente se encontra em estado grave na UTI. Para as pessoas que estão desferindo ódio nas ricas sociais, tem um respeito e empatia com a família. E principalmente com ele, disse aí a família do Guilherme, através desse comunicado feito por meio das ricas sociais, em que informa o estado de saúde desse ex-ator Mirim. A gente lembra que depois de deixar as novelas, o Guilherme criou um canal no YouTube e divulgava corridas ilegais de carro e etc. De qualquer forma, a gente obviamente deseja que tudo ocorra bem com ele e que ele fique bem diante de uma situação tão grave como essa, que a gente lembra, ainda é investigada pela polícia. E olha só, gente, o hospital acaba de trazer informações a respeito do apresentador Fausto Silva, o nosso querido Faustão. A gente lembra que o apresentador Faustão, Há pouco mais de um mês, ele foi internado em um hospital de São Paulo particular, com um quadro de insuficiência cardíaca. E posteriormente, ele acabou precisando de um coração. Passou por um transplante cardíaco. Foi um momento muito difícil, um momento muito delicado, enfrentado por esse grande nome da história da televisão brasileira, que já passou por emissoras como a Rede Globo de Televisão e também pela TV Bandeirantes. Desde que fez o procedimento, existiam muitas dúvidas em relação à saúde do comunicador, como é que ele estava, o que aconteceu com ele. E agora chegam novas informações sobre a saúde do Faustão, que foram dadas pelos médicos que cuidam dele. De acordo com as informações que chegam e que são dadas pela mídia, o apresentador fez novos exames, passou por uma bateria de exames recentemente, para ver como o novo coração está se adaptando ao corpo do apresentador Fausto Silva. E de acordo com pessoas próximas ao comunicador, as notícias não poderiam ser melhores. O coração do Faustão está batendo firmemente, está ocorrendo tudo bem diante desse momento mais feliz para o comunicador. e a expectativa é que agora só o Faustão continue se cuidando, tomando os remédios, mas que tudo já deu certo em relação ao transplante, graças a Deus. Graças a Deus, isso sim é uma notícia que a gente gostaria de dar. Mas infelizmente, gente, hoje o Luiz Bat acabou dando duas tristes notícias. Infelizmente, um grande ator perdeu a vida e uma outra situação envolvendo o assassinato, envolvendo um grande nome também, acaba ganhando destaque da mídia. A primeira informação trazida pelo apresentador Luiz Bat foi a perda de um grande ator que marcou a história da dramaturgia no mundo. Segundo as informações narradas por vários veículos de comunicação, o ator Richard Rondt, considerado o primeiro herói negro do cinema, ele acabou falecendo aos 81 anos após passar por um câncer no pâncreas. Você vendo aí a imagem desse querido ator, o Richard Rondt, que foi um grande ator, muito importante para a causa da luta pela inserção de pessoas negras no cinema e na televisão. Ele infelizmente veio a falecer hoje e uma segunda notícia triste foi narrada pelo comunicador enquanto era exibida ao vivo uma reportagem sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Infelizmente, um jornalista que trazia informações para vários veículos de comunicação, ele estava ao vivo quando recebeu as informações de que tanto o filho dele como também a esposa dele acabaram sendo mortos num ataque, numa bomba que acabou atingindo eles. Ainda não se sabe se foi Israel que jogou a bomba, se foi o Hamas, ainda está sendo investigado. Mas esse é o momento que o jornalista Mohamed Farah ele é avisado ao vivo sobre a morte da sua companheira e também do seu filho. Ainda durante a transmissão ao vivo, o profissional da mídia começou a passar mal, foi acudido ali por vários colegas que estavam e só gritava que mataram o meu filho, mataram ele, mataram a minha esposa, dizia o jornalista aos prantos, ao receber essa notícia que ninguém gostaria de receber diante desse momento realmente muito triste.